O Neo Matrix, tio Chico, estou querendo vender minha Factor, estou pensando em ir de badjar de dominar 250, porém, estou com receio referente ao longo prazo devido à disponibilidade de peças, o que tu acha? Rapaz, eu entendo que o medo é legítimo, mas, cara, você vai deixar de comprar uma moto legal porque você vai estar com medo de não ter peça? As peças de reposição normais estão aí disponíveis, você pode ter problema se você cair com a moto, principalmente se você cair com a moto, aí você pode ter realmente problema com peças Mas eu vou trazer uma pessoa aqui, que é o Jeter, do canal Mais Motoka, para ele falar um pouco dessa experiência dele Quando ele decidiu sair de uma Hauju para uma Badjad, ele fez uma aposta e pegou uma Dominar 250 E, gente, por favor, o brasileiro, eu entendo, é legítimo vocês ficarem com receio de peças Mas eu vejo muita gente deixando de comprar a moto com medo de não ter peça, mas, assim, vai ter filtro de ar, vai ter pastilha de freio, vai ter filtro de óleo, vai ter tudo Agora, de fato, se você cair com a Badjad, vai ter falta de peça, vai demorar Vai ter problema Mas, quando é que você vai cair? Você já compra com medo de cair? Você já compra com medo que vai ter uma peça mais complexa de quebrar? Então, eu digo para vocês, eu não vou deixar de comprar uma moto excelente, com preço ótimo, por causa disso Eu comprei uma Zontes 350i Não foi dada, não foi de patrocínio, não foi de contrato E eu digo para vocês, eu paguei, paguei 36.500 E eu não me arrependo em nada Bateu medo de eu não ter peças no futuro E eu preciso aqui equalizar para não parecer que eu estou tendo dois discursos E que eu estou sendo contraditório Ontem eu fiz uma live com o Rei da Scooter, meu patrocinador, André, do Rei da Scooter E eu perguntei para ele, André, eu estou um pouco com receio de no futuro eu não ter peças Para minhas Zontes 350e, que é uma scooter Porque a JTZ, ela pode não trazer mais esse modelo, sei lá, cara Os caras da JTZ são muito instáveis Não tem 350e para vender Não tem, parece que a previsão é para o ano que vem Isso tudo gera receio quando você tem uma parada na distribuição das motos Isso gera receio Isso gera indecisão, gera medo E eu imagino os concessionários da JTZ como é que devem estar Porque não tem moto Aí as pessoas falam Pô, velho, os caras deixaram de trazer as Zontes 350e Pô, será que eles estão trazendo peça? Será que eles vão trazer no ano que vem? Será que eles vão parar de trazer? Será que a linha Zontes vai ser descontinuada? Será que vão fazer igual fizeram com a Kinko? Aí eu entendo Aí eu digo para vocês Pô, realmente, abre margem E eu imagino cada concessionário JTZ, Suzuki, o que é que seja Suzuki, eu não estou falando de Suzuki As motos Suzuki não Porque já estão aí há mais de 30 anos Mas as motos da Zontes Aí eu entendo Mas quando a gente fala de Bajad Os caras estão Pensem comigo Eu vou trazer o Jetta Para o Jetta do canal Mais Motoco A falar o porquê da decisão dele Mas pensem comigo A Bajad Ela veio para o Brasil há pouco mais de um ano e meio Chegaram em dezembro de 2022 Em um ano e meio Os caras já botaram uma montadora Eles já estão lá Em Manaus Operando Uma montadora Em um ano e meio E pouco mais de um ano e meio Eles já estão montando as motos lá Poucas unidades Mas já estão montando Parece que Uma pequena quantidade E aumentando Em momento nenhum Nenhum Desses pouco mais de um ano e meio Eles pararam De trazer essas motos Em momento nenhum Tiveram problema logístico Por exemplo Dominar 200 Em alguns lugares está assim Dominar 200 só em 30 dias Dominar 400 só em 30 dias Mas eles nunca pararam De trazer a moto Não falaram Só vai ter moto daqui a 4, 5 meses 3 meses Não falaram isso Talvez em uma concessionária específica Pela questão da distância Ou da prioridade Mas Abadiad Não fez isso em momento nenhum Muito pelo contrário Lançaram mais um modelo Ou seja Eles tem agora 4 modelos Dominar 400 Dominar 250 Dominar 200 E dominar 160 Eu faço as minhas críticas A Abadiad Eu faço as minhas críticas A todas as montadoras Todas Sem exceção Inclusive as que me patrocinam Mas não é por isso Que eu Só vou fazer crítica Eu tenho que elogiar No momento que deve ser elogiado E no caso da Abadiad Eu estou dizendo Para você que está com dúvida Eu compraria um Abadiad E por que você não compra Tio Chico? Porque no momento Não me interessa Eu não tenho interesse Eu já tenho motos De patrocínio Que eu tenho que Me dedicar tempo Para testá-las Para rodar com essas motos De patrocínio Essa moto de patrocínio Que é a Storm E eu tenho as minhas Outras motos Que eu tenho que rodar Pô Aí se eu compro Uma Dominar 400 Que seria a moto Que eu compraria Essa eu compraria E não agora Se eu fosse comprar Uma Dominar 400 Que eu tenho vontade De ter Eu tenho vontade De ter uma Dominar 400 Eu compraria a partir De maio Do ano que vem Eu tenho vontade De ter Mas que tempo Que eu teria Para rodar Com as minhas Outras motos Vocês entendem? Não estou descartando Ter uma Dominar 400 Para poder mostrar O conteúdo Porque não vai adiantar Eu não tenho relação Com a Abadiade Nenhuma Zero Eles não falam comigo Eu também não faço Questão de falar com eles Então eu compraria Uma moto Para mostrar para vocês Ó A moto é legal Deu problema? Está aqui o problema Mas vai ser resolvido Ou não Como eu estou tendo Problema com A minha Z As Ontos 350E Que a JTZ Está resolvendo De forma Muito errada Mas está resolvendo Vocês entendem? Eu tenho vontade Mas eu teria Uma Abadiade Mas eu não deixaria De comprar Porque eu Pô Não tem peça Tá Não tem peça Se a moto quebrar Se eu cair com a moto Se eu acionar o seguro Realmente eu vou me lascar Mas Eu vou comprar já Com medo disso? É sério Eu vou comprar com medo E ainda assim Eu vou ter que esperar Tá Mas eu não vou deixar De ter peça Eu vou receber a peça Vai demorar A peça da minha Zontos 350E Chegou em 30 dias E eu ainda não instalei Porque eu pedi Porque está faltando A lanterna traseira Então o que eu digo Para vocês A moto é boa Vocês vão Hoje teve um inscrito Que me mandou Uma mensagem recentemente Foi o próprio Vinícius Que eu falei mais cedo E ele está com dúvida De pegar um FZ15 Ou uma Dominar 200 E ele ficou nessa dúvida Porque ele tem medo também De peças Poxa eu estou com medo De peças Tal Não sei Eu falei Cara Pensa comigo Pensa comigo Pelo preço de um FZ15 Que tem potência De uma 125 Tá Que agora perdeu potência É um motor de 11 cavalos Ah é 11.7 Não interessa 11 11 cavalos Tá Motor de 11 cavalos Tem ABS Só na roda dianteira É linda Mas o preço dela É o preço De uma Dominar 200 Praticamente Que tem 24 cavalos Não faz sentido Uma moto de 11 Com ABS Na roda dianteira Para uma moto De 24 cavalos Com ABS Nas duas rodas Embreagem deslizante Se não me engano Eu acho que tem deslizante Assistida Se não me engano E aí se você botar Mas não interessa Se não tiver A embreagem deslizante Basta ter o ABS Nos dois canais E 24 cavalos Eu estou falando Para adiar De Dominar 200 Aí se você Bota mais um pouco De dinheiro Você leva A Dominar 250 Pô É essa Com a embreagem Deslizante Assistida E 27 cavalos Então quando eu digo Para vocês E o Ordinary Está dizendo aqui Suspensão invertida Também Pô galera Como é que a gente Muda o mercado Como é que a gente Começa a fazer Essas mudanças No mercado Como é que a gente Começa a mostrar Para essas empresas Cretinas Que nós não estamos Satisfeitos com suas motos É não comprando E apostando no novo Ah tio Chico Você fala isso Porque você Tem dinheiro Meu dinheiro não é capim Meu dinheiro é igual o seu É dinheiro Meu dinheiro não é capim É verdade que eu sou Criador de conteúdo Eu faço conteúdo Com as motos que eu tenho Mas antes de ser Criador de conteúdo Eu também apostava no novo Porque eu sabia avaliar E ter o senso crítico De que eu não vou Pagar por algo Que não vale Eu prefiro pagar Por uma moto Que vale E essas motos Da Abadiad Hoje O que eu digo Para vocês Qual é o maior Problema da Abadiad É a montagem Não é a qualidade Porque a Dominar 400 Com seus Seus 25.500 reais Você paga O que você leva É um preço justo Você paga O que você leva Se alguém Disse assim Ah mas olha O plástico É vagabundo Não é vagabundo Você paga O que você leva Ah mas Esse design Da moto Eu não acho feio Você paga O que você leva Ah mas é uma moto pesada Você está pagando O que você leva Quer pegar mais caro Numa moto de 40 cavalos Você vai para a Triumph Vai pagar 10 mil a mais Vai para a Triumph Você vai ter a mesma moto Fabricada pela mesma empresa Abadiad Só que Com controle de tração Modo de potência E Mesma coisa Mesmo motor A base Não é o motor igual Mas a base do motor É a mesma Você só vai pagar Por Os itens a mais E o acabamento Um quesinho diferente Vai pagar 10 mil a mais Você quer pagar 10 mil a mais também Você vai para um Azontes Que tem um acabamento superior 41 cavalos Boa também Vai pagar 10 mil a mais Então Eu penso que a Abadiad Dominar 400 Está num preço ótimo Eu compraria Eu compraria Uma Dominar 250 O que eu vejo É que Eu O Alan O Edu O Rick São vários canais Que estão aí Trabalhando Para abrir A cabeça Dos brasileiros E mostrar Gente Olha isso aqui Vocês estão Vocês estão pagando Caro Numa moto Que não vale E você tem isso aqui Que você paga O que você leva São as Dominar Ah mas eu não acho bonito Beleza Aí está tudo certo Mas vocês vão ficar com medo De comprar a moto Porque acha que não vai ter peça Porque peça de reposição Tipo pastilho de freio Filtro de óleo Filtro de ar Você vai ter Peças mais complexas Você vai ter problema É verdade Eu não estou mentindo Para vocês Mas será que isso Não vai melhorar no futuro Você vai deixar De comprar uma moto Legal Por isso Se a gente ficar Jeter Não vou dizer Não vou dizer que também Uma moto Com peças tão fáceis Assim Mas que não faltava peça Você saiu de uma moto Muito boa também Mas fraca E tomou a decisão De pegar uma moto Lançamento De uma marca Que tem pouco mais De um ano e meio No mercado Você teve esse receio Também com falta de peças? Sim Então no começo Eu tive sim Tio Chico Mas aí eu comecei A analisar Os prós e os contras Das outras motos Eu já vinha comentando Em alguns vídeos Que eu estava fazendo Que como eu mudei Para Cabo Paraná Eu precisava De uma moto mais forte Mais potente E o que me fez Decidir Trocar de moto Foi quando Eu precisei Pegar rodovia Para levar Buscar minha filha No trabalho E eu fui com a ADR E quando eu voltei Eu voltei Passando uns apuros Na rodovia E eu já estava Comparando ali A FZ25 Vendo o preço Vendo as características Da moto Vendo a CB300F Twister E aí quando eu fiquei Sabendo do lançamento Da Dominar 250 Também coloquei Ela ali no leque Inclusive até A NH300 Também estava No páreo Na faixa De 250 300 cilindradas E avaliando Todos os prós E contras E a minha proposta Que é Sair aqui No dia a dia Para as minhas Questões pessoais Às vezes Eu vou buscar Minha filha no trabalho Tenho que resolver Algumas coisas Aqui perto E aqui sempre Eu tenho que pegar Rodovia Aí colocando Tudo isso Na ponta do lápis Ali E olhando As características Da Dominar 250 Eu vi que ela tinha Vários recursos E aí eu cheguei Em um fator Decisivo Que era O preço O preço Estava muito Mais baixo Do que Uma FZ25 Se comparar Com os recursos Que uma FZ25 Oferece Então você tem Marcador de marcha Você tem Trip 1 Trip 2 Você tem Consumo instantâneo No Trip 1 No Trip 2 O consumo instantâneo Lá do odômetro O acabamento É melhor Tem o garagem assistido Isso O acabamento A volta é mais bonita Que a Que a FZ25 E o preço é menor E aí a questão Das peças Na 1060 Mesmo sendo Uma moto ali Que não tinha Toda aquela facilidade Mas tinha Tinha peças Compatíveis Com Yamaha E Honda Eu estava ali Mais cômodo Mas eu decidi Apostar Por conta Do custo-benefício Uma moto Que oferece Um custo-benefício Não De forma nenhuma É só alegria A motinha Estava me fazendo Feliz demais Para onde eu preciso ir Eu pego a moto Saio Eu venho tranquilo Não tenho problemas Na rodovia Inclusive aqui Tem muito Muito caminhão Nas rodovias Aqui do Paraná Então quando eu preciso Ali Da mão A moto responde Mesmo ela tendo Essa resposta Mais progressiva Ela responde bem Responde rápido E tem a questão Ali da diferença De preço Em relação A dominar 400 Que o pessoal fala Ah mas são só 3 mil Compensa mais Pegar 400 Aí eu vou ser Bem sincero aqui Tio Chico Quando eu fiz O teste Raidiná Dominar 400 Eu não gostei dela Por conta do peso Em baixas velocidades Então para monobrar Rodovia Rodovia não Na cidade No trânsito No corredor Isso Ela não tem Muita agilidade Então eu queria Uma moto Que eu conseguisse Ter agilidade Na cidade Porque querendo ou não Lá em Curitiba Tem bastante trânsito Tem corredor E também Eu queria uma moto Que tivesse um pouco Mais de potência Para eu poder Pegar a rodovia Tranquilo E a Bajaj E a Dominar 150 Ela ofereceu Esse meio termo Entre consumo E performance Eu até comuniquei Isso no vídeo Que eu fiz hoje Que aí eu andando Ali tranquilinho Com ela Ela bateu 35 quilômetros Com litro Andando nas rodovias Aqui que não tem Muito aclíveis E declíveis Então Isso favorece Bastante aqui As rodovias Não tem muitos Aclíveis e declíveis Então eu consegui Fazer uma média boa Tem uma diferença No painel dela Que é De 2 quilômetros Então esses 35 Na verdade No real Na bomba Seria 33 Mas é uma moto Super econômica Na questão de combustível Questão de peças Comuns Tipo freio Filtro de óleo Filtro de ar E essas peças É tranquilo Você levar na Bajaj De lá Eles olham O dentro precisa trocar Troca Eu já fiz a primeira Revisão da moto Trocaram tudo Que precisavam Não faltou Nenhuma peça É mais questão Mesmo Daquilo que você falou Se cair com a moto Carena age Essas peças Que são mais caras Que são específicas Da moto Mesmo que encomendar Aí realmente Demora um pouco mais Agora Me fala do problema Me fala do problema Que você teve Até pra jogar Pra galera não pensar Que é só viés de confirmação Você falando Que é tudo maravilha Você teve um problema Com ela Que foi Rapidamente resolvido Mas explica como é que foi De forma bem Objetiva e sucinta Porque você fez Conteúdo Todo esse conteúdo Tem lá no canal Mais uma toca Tá gente Todo esse conteúdo Vocês vão assistir lá O Jeter Ele fez um conteúdo Excelente E eu vejo você Até eu parabenizo É porque você foi Muito imparcial Você não tem muitas paixões Você não fica No viés de confirmação Por isso que eu lhe acompanho Porque você Eu acho que se você Se decepcionasse Você iria falar Mas conta pro pessoal Qual foi o problema Que você teve Eu tive um problema De injeção A luz A gente só começou A acender Inclusive foi um dos inscritos Que Foi o pessoal mesmo Que acompanhou o vídeo Começou a falar E aí eu também vi E comecei a observar ali Só que assim Eu fui bem tranquilo Falei Normal Isso acontece Uma moto nova Acabou de chegar Levei na concessionária Cheguei lá Eles pediram Pra deixar a moto lá Expliquei o meu caso Falei Cara Mas eu preciso Na moto Pra resolver algumas coisas Eu não consigo Ficar com a moto E trazer ela depois Aí Eu posso Vender lá Os mecânicos O mecânico Foi bem tranquilo Falei Não cara Você pode ficar com ela Você pode trazer Na revisão dos mil Não tem problema Ele perguntou Você tava sentindo Perda de potência A moto tava falhando Falei Não a moto não tá falhando Não tem perda de potência Ela tá tranquila Do amor ela vai Não morre Não faz nenhum tipo De barulho Nem nada Ele falou Então tá tranquilo Fica com a moto E veio na revisão Fiquei com a moto Eu dei com ela tranquilo Fiz vários conteúdos Aí quando chegou Na revisão dos mil Ele veio lá E aí Eles abriram a moto lá E viu Que viu que tinha Um cabinho lá Com mau encaixe Encaixou Resolveu E saí lá da loja Satisfeito E contente Com o atendimento Do pessoal Inclusive até usei A estrutura deles Pra trabalhar no dia Porque como eu ia ficar O dia inteiro lá Esperando Eu perguntei Se eu poderia usar A internet deles lá Usar energia Eles falaram Não pode vir Tem espaço aqui Você fica aqui Com a gente Não tem problema Me atenderam super bem Então a Brava Bajaj Aqui tá Tá de parabéns Parabéns A Brava Bajaj Brava Bajaj De Curitiba E foi um erro De montagem Foi o desencaixe Exatamente Os caras não encaixaram Eles encaixaram Ele logo resolveu Exato Isso tá acontecendo Com a Bajaj Tá gente Mas deixa eu só Ir além Porque como eu assisto O conteúdo do Jeter Canal mais motoca Gente Mais motoca Como eu assisto O conteúdo Eu vou colocar Mais uma coisa Que ele resumiu Bastante Mas foi o seguinte Porque que ele Muitos de vocês Podem perguntar Bom se foi simples Por que que ele Não deixou na primeira vez Porque teria que desmontar Toda a moto E o Jeter Ele não poderia Ficar sem a moto Ele trabalha E usa a moto Então é pra se deslocar Até o trabalho Então ele não podia Ficar sem moto Ele explicou tudo isso Em vídeo Por isso que Eu gosto muito Do seu conteúdo Jeter Porque você não Você não deixa Ponta solta Você é um cara Que é muito minucioso Você é muito responsável E eu entendi tudo Eu achei muito legal Que eu disse Poxa o cara Jeter Ele é muito responsável Porque ele explicou tudo Eu entendi Porque se você tivesse Já naquele viés De confirmação Pra poder Porque tem muita gente Que compra a moto E não gosta De ficar como um otário Não gosta de mostrar Pra pessoa Que é otário E tipo assim Ah Foi uma bobagem Não Não é bobagem Tá Foi uma coisa simples Tá gente E o mecânico Falou pra ele Olha Jeter O Jeter até filmou Isso lá na hora Tá filmado Eu até fiquei com medo Meu Deus do céu Mas ele não mostrou Ninguém Ele mostrou a conversa E o mecânico Foi bem sincero Ele disse Olha Isso não vai atrapalhar Em nada Fique tranquilo Tá perdendo potência Não Não tá perdendo Então você pode rodar Quando você for fazer A revisão dos mil Você traz pra cá Porque a gente tem que Desmontar toda Isso não vai atrasar A sua vida Não vai atrapalhar em nada E eu garanto Pronto O Jeter rodou Ele explicou isso No vídeo No mesmo vídeo E ele fez conteúdo Eu fiquei assistindo A luzinha acesa Lá Tava lá A luz acesa E tudo certo E no vídeo Que ele mostrou Ele foi lá E explicou tudo Pronto Show de bola Era isso mesmo Bajad É padrão Bajad Os caras tão cagando ainda Tão tropeçando na montagem Mas não atrapalhou A experiência dele É a mesma coisa Com a minha Zontos 350i O meu farol Tá condensando água Eu vou desqualificar a moto Por isso Não A moto é ótima Eu vou perder a experiência Por isso Não A minha crítica Foi o pós-venda Que diferente lá Da Brava Bajad De Curitiba Que mandou bem Eu tive um atendimento Ótimo na minha concessionária Mas no caso Eu precisei De um pós-venda Da montadora Da JTZ Que não Me atendeu Da forma como eu esperava E diferente de você Jeter E agora me fale Eu queria na realidade Pra você Falar um pouco Dando uma mensagem Pra as pessoas Que estão com medo De comprar uma Dominar 250 E que estão na dúvida De pegar um Yamaha FZ15 Ou FZ25 Olha Tem muita gente Querendo comprar FZ15 Mas quer pegar uma Dominar 200 Tá com medo Né Eu queria que você Desse o seu relato Sem Sem viés de confirmação Que eu sei que você é um cara Que vai mandar bem E vai ser bastante honesto Tem muita gente Que vai querer ouvir O seu relato Como proprietário O que eu digo aqui Para os inscritos Que sempre Vem com essas dúvidas É assim Cara Coloca no papel Faça as contas E por último Faça o teste Teste ride Que por mais Que por mais que a gente Faça as contas Coloca na ponta Do lápis Falar Não Essa daqui Compensa mais Por isso Essa daqui Compensa mais Por aquilo Eu acho que O que vale mais É o teste ride Porque Eu lembro até De uma coisa Que você falou Na live de ontem Que assim Quando você Senta na moto Na verdade A moto te veste Então não é só A questão do preço A moto precisa Te vestir Porque tem a questão De altura De peso Tudo isso daí Influencia na hora Que você vai Rodar com a moto Então às vezes A pessoa quer pegar a moto Para viajar Ou para trabalhar Então assim Vai na concessionária Faz o teste Avalia os prós E os contras Eu acho que Para trabalhar Não é o momento Não é a moto ainda Mas para você Se deslocar Até o seu trabalho Fazer coisas do dia a dia Fazer pequenos Pequenos passeios Ali viagens É uma moto excelente Mas eu acho Que vale sempre Frisar esse ponto Do teste ride E se você está Com dúvida Na questão de 200 Ou 250 Ou 400 Vai na loja Mesmo assim Vai na loja Faz o teste ride Testa lá O atendimento Porque tem loja Que está com Um atendimento Muito bom Da Abajage Mas também Tem lojas Que não está Com atendimento Tão bom assim E tem alguns inscritos Que estão vindo no canal E pontuando isso Então assim Vai lá na loja Vê se os vendedores Te atendem bem Se eles passam As informações Da moto Para você Com clareza Se você entende Tudo o que eles estão falando Se eles vão te oferecer Um teste ride Se eles vão te oferecer Um bom atendimento E aí Depois que você testar a moto Você vai constatar ali Que realmente É uma moto excelente Todo mundo que vai A moto E faz o teste ride Mesmo com dúvida Mesmo que não escolha a moto Fala que é uma moto boa Então É isso que eu falo Para as pessoas Que estão com dúvidas Não fiquem com receio No caso Eu decidi apostar E eu não me arrependo De nada O atendimento aqui Da Brava É excelente É muito bom É claro que Se eu vier a ficar Insatisfeito Por alguma falha deles Eu também Vou falar Eu não vou ficar Passando pano Para a marca Meu negócio aqui É com as motos Eu gosto das motos Que eu tenho E eu valorizo As motos que eu tenho Então se você também Optar em comprar a moto Valoriza a tua moto Seja feliz com a sua moto Se você não for comprar também O importante é você Ser feliz com a moto Que você tem Mas se você está com dúvida Quer comprar Vai na loja Testa pós-venda E faz o teste ride Jeter Quanto foi que você pagou Na sua? Eu paguei R$ 22.500 É o preço padrão No Brasil todo, né? Isso É o preço padrão Em todo o Brasil E sua opinião aí Sobre Sua opinião Sobre Essa vitória aí Da Bajaj Sobre as concorrentes Conseguindo Colocar Esse preço homogêneo Em todo o Brasil O que você acha disso? Eu acho que na verdade É uma vitória Para os consumidores, né? Porque A gente que é beneficiado Então Aonde chega a Bajaj Hoje A Honda E a Yamaha Forçada Baixou os preços E E uma coisa bem interessante Também Tio Chico Que eu estou vendo Muitos Novos motociclistas Interessados Nas motos Da Bajaj Então A Bajaj Já está conseguindo Alcançar Um mercado Um mercado Novo De clientes Aqui no Brasil Isso é bem interessante Também Jeter Muito obrigado Pela sua participação Convido o pessoal Para ir para o seu canal Pessoal Obrigado aí Obrigado Eu quero agradecer Primeiro aqui O Tio Chico Muito obrigado Pela oportunidade Pelo carinho Pelo puxão de orelha Eu estou acompanhando O teu canal Desde 2019 Quando eu comecei A andar de moto Antes de começar A andar de moto Eu comecei a ler Tuos vídeos Ver as dicas De segurança Eu perdi Eu perdi o medo De andar de moto Por conta Das suas dicas Tem equipamentos de EPI Tem a luva Tem a bota Tem aquele protetor De coluna Tem a jaqueta Então aí eu fui vendo E fui perdendo medo E aí consegui Começar a andar de moto E comecei com uma scooter Inclusive uma scooter Que você recomendou Que foi a G20200 na época Uma scooter top Sensacional Boa pra caramba Feio ABS Duplo canal Exato Boa pra caramba Então pessoal Convido vocês aí Também a estar Indo lá no canal Mais uma toca Se inscrevendo Deixando a sua opinião Também Suas dúvidas Na medida do possível Eu vou estar respondendo E aquilo que eu não souber Também Eu vou estar procurando Outras pessoas Para me ajudar a responder E a minha fonte Também é o tio Chico Sempre quando eu tenho Alguma dúvida Eu venho aqui Pergunto pra ele Inclusive antes de pegar a moto Na semana que eu peguei a moto Você fez uma live E eu tirei algumas dúvidas Com você ali Em relação a Pegar ou não a moto Porque eu ia lá No lançamento oficial E eu tinha algumas dúvidas E aí você me ajudou ali Tirando algumas dúvidas E foi o que também me ajudou A optar pela Dominar 250 Então obrigado aí Tio Chico E a todos aí Também muito obrigado Pelo carinho O pessoal está indo lá E está falando Vem pelo canal do Tio Chico Então obrigado aí Pelo carinho aí Por tudo aí Tio Chico Tamo junto Deixa eu te agradecer também Porque graças a você Eu tomei decisão Da melhor forma Que você está dizendo Que você aprendeu comigo Eu aprendi com você A mudar completamente O meu set De câmera Então você é a minha referência Em qualidade visual Audiovisual É cara Você hoje é a minha referência Então para quem quer Um canal aí Em excelência de qualidade De vídeo E áudio É o canal mais motoca E se eu decidi Trocar Eu tenho um monte de GoPro Eu sempre fui Já estou com GoPro Acho que uns 14 12 12 anos Talvez mais 12 anos Que eu tenho Eu vou falar 12 aqui Mas talvez seja mais Que eu tenho GoPro E eu decidi Sair da GoPro Por sua causa Jeter Por causa do seu conteúdo Obrigado Chico É cara Você é minha referência Obrigado E tudo que você está Me ensinando ali Do Tanto do microfone Inclusive gente Quem quiser comprar Os itens Lá no canal dele Na descrição do vídeo Do canal mais motoca Tem todos os links Para vocês comprarem Eu vou comprar O próximo O próximo microfone Eu vou comprar lá O adaptador Eu vou comprar lá No canal do mais motoca Então a referência de câmera Por causa do jeter Então é uma troca Meu amigo Você está me ensinando E eu estou aprendendo Com você também E eu preciso te parabenizar Porque você está se destacando Como dos novos canais No Youtube E que está fazendo Um conteúdo Muito bom De alta qualidade Audiovisual De conscientização E você faz parte Da leva De novos Criadores de conteúdo De moto Que tem um potencial Gigante Porque além de você Fazer uma pilotagem Defensiva Você tem Uma consciência De coletivo Você é um cara Que joga com a verdade Então parabéns Eu fico muito feliz De ser seu inscrito Eu estou jogando Esse confete Porque você merece E não por fazer Para te agradar Parabéns Continue com o seu trabalho O Youtube Ele só faz crescer Quem trabalha duro E que posta Do jeito que você está postando Lá todo dia Você está trabalhando Eu tenho certeza Que em alguns anos Você vai ser referência Aqui nessa plataforma Valeu Obrigado E fiz um conteúdo Inspirado Numa dica Que você me deu Que eu abri O meu setup E fui mostrando Estou editando O vídeo é longo Mas acho que até Semana que vem Eu consigo finalizar a edição E já compartilhar o vídeo Aí vocês conseguem ver Tudo que eu estou usando Como eu estou usando Os novos testes Que eu estou testando Eu quero ver Eu quero ver O conteúdo Estou testando As coisas As minhas Microfone Eu quero tudo Tudo que você tiver Porque eu estou aprendendo Com vocês Inclusive assim que eu comprar A câmera nova Não vai ser agora Eu vou fazer o crédito Porque é você Foi você que Me ensinou Esse conteúdo novo A minha nova câmera Vai ser por causa Do canal Mais Matoca Jeta Um beijo para você Obrigado 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 de Chico Um beijo Tamo junto Valeu Beijão Acabei de falar Com o Jeter Ornelas Do canal Mais Matoca Gente Esse canal Ele está despontando Aqui no Youtube Vão lá Se inscrevam Eu estou fazendo A campanha Para ver se o Jeter Consegue bater 10 mil inscritos Até o final do ano Esse canal Ele promete É um canal Que eu estou apostando Como um dos melhores Do Youtube Daqui a alguns anos Apostem nisso aí Que vocês vão Vocês vão ver Que eu estou certo Um beijo É muito legal Você está lá Com ele É muito legal Parabéns Jeter As notícias Tem e vão Coração na mão Peço um pouco mais Mas antes de desligar Deixa eu te falar Pra que tanta ansiedade Se nem sabe Se dá pra comprar O mundo gira tão depressa Respira fundo Lembre-se Da regra de três passos Pra não se lascar Respira Preciso dar um outro Como um lante Preciso ser agora O manual do Jeter Pode te salvar Põe os braços no chão Eu preciso de voto Eu consigo manter Eu preciso de voto Agora O boleto vai chegar Esqueça o que passa Nada lá no celular Lembre da parcela Que vai chegar Lembre da parcela Que vai chegar Lembre sempre De quem vai pagar Faça um favor Pra você mesmo Vá pesquisar Seja como for Lembre das três regras Do manual do tio Chico Pra não se lascar Respira Preciso dar um outro Eu vou manter Preciso dar um outro Preciso dar um outro Lembre das três regras Pra não se lascar Põe os braços no chão Eu preciso de voto Eu preciso manter Eu preciso dar um outro Agora Preciso dar uma clara Lembre das três regras Pra não se lascar Eu vou manter uma clara Eu preciso de voto Eu preciso de voto Eu preciso de voto Obrigado.